Zumba do Senhor Eu cheguei, tudo bem? Prazer, eu sou MP777 mil vezes para você Dançar a Zumba, virar na Zumba e agora vem dançar, 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 dançar Vou marchando, vou dançando, vou pulando, esse é o som, esse é o som Vou gigando, vou pirando, vigiando, esse é o som, esse é o som A alegria do Senhor é a nossa força Força é a alegria que retoma Joga a mão pra cima, é agora Joga a mão pra cima, que empolga Gira pra o lado, vai e volta Esse é o som, esse é o som Vou marchando, vou dançando, vou pulando Esse é o som, esse é o som Vou gingando, vou pirando, vigiando Esse é o som, esse é o som Joga a mão pra cima, é agora Joga a mão pra cima, aqui em volta Gira para o lado, vai e volta Esse é o som, esse é o som Joga a mão pra cima, é agora Joga a mão pra cima Gira para o lado, vai e volta Esse é o som, esse é o som A alegria do Senhor é a nossa força Força é a alegria que renova Que renova, que renova, que renova Zumba Zumba Você é a zumba do Senhor Zumba 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 Zumba